O Jovem do Brasil 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 Eu tô sem lima Eu tô sem lima Eu tô sem lima Eu tô com lima É pra você agora! Põe pra cima! Então deixe-me me ver Me deixe! É a minha vida! Beleza, manda o som seu agora aí pra se reconhecer nesse Brasil de tantas diferenças Que a gente começou a lutar pela força das mulheres, a voz é sua, então agora... Chalim Brau Júnior! Beleza, representando todas as mulheres desse Brasil agora no palco, dando com o Vertex! Muito obrigada por essa oportunidade, detonatas! Vamos junto! Muito obrigada por isso! Caraca aí! Chorão!